Atenção Uruguaiana! Inaugura neste domingo a Casa do Forró! Casa do Forró! Isso mesmo! Neste domingo na Duque de Caxias em frente a Vila Militar a partir das vinte e duas e trinta com open bar de cerveja e caipir até a meia-noite. É neste domingo a grande inauguração da Casa do Forró! Superestrutura de som e iluminação de primeira qualidade e no comando da festa ele, DJ Topa! Tocando muito forró, cúmbia, regatom e sertanejo universitário! Não fique de fora! Convide seus amigos e venha pra essa super festa de inauguração neste domingo! A Casa do Forró! Garanta já seu convite pelo WhatsApp nove noventa e nove trinta e seis trinta e sete e setenta e um limitados! Imperdível!